Deus Santo, ó Deus, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome Som, 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 som... Som, som, som! São fiel Van da c Nessa esfera, o sangue está ligado para a gente Esse troque, esse é o troque de dança Esse é o troque do pai Esse é o som da brada Esse é o meu remorio Esse é o meu poder Que vem dos céus Aleluia Eu agradeço a oportunidade